Fala galera, seja bem-vindos ao Cartolaço, o seu canal de dicas sobre Cartola FC aqui no YouTube. Eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos de dicas para a rodada 36. Primeiro vamos ver como foi o nosso time galera na rodada 35. Olha aí, fizemos 80 pontos, uma boa pontuação, ok? Para a rodada, para o terceiro melhor, né? A média ficou em 55. Vamos ver como é que ficou. O nosso time, só que antes galera, olha como é que foi o time 2. Eu falei, sempre se liga também no time 2. Olha o time 2 aqui, 109 pontos. Tinha Pedro Raul, Dudu, tinha o Teranzi, pensei em botar o Teranzi, mas é isso mesmo galera. Muito boa pontuação aqui desse time. O nosso time 1, Cartolaço FC, vou mostrar aqui para vocês. Tinha o Caleri, tinha o Rony, o Scarpa do Capitão. Se fosse o Rony, mas é isso mesmo galera. Foi uma boa pontuação também no time 2, tá certo? E agora vamos montar o nosso time. Vamos embora! Vamos montar o nosso time para a rodada 36. Galera, já deixa seu like aí se você pontuou. Fala quantos pontos vocês fizeram aí. Vou começar aqui pelo gol, tá? Começando pelo gol! Eu vou com ele galera, João Paulo. Tem muitas defesas já no campeonato. Pega o Havaí, já rebaixado o Havaí. Tô indo com ele. Outras indicações de goleiros. O Efton, não sei se vai para o jogo, tá? Não tô vendo muito o Palmeiras. Coloquei o Cássio aqui no banco, uma boa opção também. Pega o Ceará em casa. O Corinthians pode segurar esse SG, já que o Ceará não vem bem. Outra dica aí que eu deixo para vocês é do Tadeu, né galera? Pega o Juventude, Juventude já rebaixado. O Tadeu sempre pontua bem, nunca negativa, né? Tem muitas defesas também no campeonato. E o Fernando Miguel, né? Que acho que vai estar lá no time 2, depois eu mostro para vocês. Ele quando joga em casa, mesmo perdendo o SG, 5 pontos, 9, 8, entendeu? Excelente dica aí também para a rodada, beleza? Talvez o Keyler também. E vamos de laterais, galera. Na latera, vou começar com ele aqui, ó. Luan Cândido, certo? Deve ser aficionado na última, eu estava com ele. Mas quando um homem joga em casa, é um bicho. Tem pontuação de atacante aí, ó. 18 pontos, né? Já tem 10 gols no campeonato. Vou assistir com ele aqui, beleza? E o segundo lateral, ele e Juninho capixavam o mito do Cartola. Foi mal na hora passada, mas também pegou o Palmeiras fora, né galera? Nessa aí, ó. Vai que faz uma de 24 pontos de novo. Tem que ter no time, galera. Não pode correr esse risco de ficar sem ele, não. Beleza? Outras indicações, galera. O Mattson, do Santos, vai estar na reserva aqui. O cara vem bem, ó. Vem numa crescente boa. Quando joga dentro de casa, o Santos é favorito aí contra o Avaí, né? Vai já rebaixado. Os dois laterais do Corinthians, né? O Fábio Santos e o Fagner. E os dois do Inter, né? O Bustos e o René. Vou parar por aí nas minhas indicações, beleza? Vamos para a zaga. Na zaga, eu tô fugindo do Palmeiras, tá? Porque eu não sei se o Palmeiras vai titular. Já é campeão, né? Parabéns, Palmeiras. Eu tô até de verde hoje. Mas eu tô indo hoje com o goleiro Eduardo Baunemann. O zagueiro Eduardo Baunemann dos Santos. Fazer essa dobradinha dos Santos aí. Ver se a gente consegue esse SG, né? E alguns desarmes. E o outro é o Gil do Corinthians. Mesma opção também. SG mais desarmes, beleza? Outras indicações aí. Marcela Benevenuto, do Fortaleza. Chance de ter SG e desarmes aí. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Os do Inter, né? Botei o Rodrigo Moledo aqui no banco. Só que eu acho que esse jogo meio complicado, né? Contra o Cap. E é isso, galera. Não vejo muitas opções de zagueiro, não. Pra essa rodada, beleza? O Maicon, né? Se jogar, mas tá em dúvida. Meias, galera. Eu não vou com um rato nessa, tá? Porque é um confronto difícil, né? Fortaleza é um time que tem uma boa defesa. Mas eu tô indo com o Arias, galera. Primeiro escolhido aí. Fazendo essa dobradinha, você sabe com quem, né? Chega lá na frente. Faz muitos gols, né? Joga bem dentro de casa. Fluminense, mesmo contra o São Paulo. Jogo difícil, né? Mas eu tô indo com ele aí, beleza? O outro meia que eu tô escolhendo, galera, é o Lucas Sacha. Fortaleza é o favorito pra esse jogo, né? Tem a opção de fazer bons desarmes aí. E até chegar à frente, quem sabe, aí Fortaleza é o favorito pra esse jogo aí. E o outro meia é o Alan Patrick. O Inter favorito aí pra jogar em casa, né? Eu não confio na sujeira do Inter, mas o Alan Patrick tem vindo bem nas últimas rodadas. Estou indo com ele. Outras indicações de meia. Vou indicar pra vocês o meia aqui do Flamengo. Que tá fazendo mais de 10 pontos aí toda a rodada. Olha aí, ó. 10, 12, 11. Matheus França. Mesmo jogando fora, Curitiba leva musculos, né? Tá, e deixa aí uma indicação. Vai ficar aí ele para o time 2. Assim como também, galera. Eu acho interessante ter alguém no Goiás. Então eu vou fazer essa apostinha aqui no Marquinhos Gabriel lá no time 2. Beleza? E outro meia que eu indico também é o Fausto Vera. Um cara mais seguro aí pra desarmes. Assim como o Lucas Sacha. Mais regular, né? Beleza? Eu tô fugindo do Elton Rato no time 2. Porque tô com muita gente de Fortaleza. E lá na frente, galera. Vamos com ele. O artilheiro do campeonato. Cano. Um monstro aí jogando em casa. Mesmo com o fronte difícil, né? Mas o cano... Artilheiro, né, galera? Bota... Jogo grande é com ele. Marcos Leonardo vai ser meu outro escolhido aí. Contra o Havaí. O Santos joga forte também em casa. E o outro... É o Pedro Raul, né, galera? Vice-artilheiro do campeonato. Pega o Juventude, tá? Pensando até em... Como capitão ou não. Tem que estar no seu time, galera. Ah, mas ele só joga bem fora de casa. É esse. Mas pega o Juventude, né, galera? Outras indicações aí. Yuri Alberto, do Corinthians. Pega o Ceará em casa. Boa pedida. É... Tiago Galhado, Fortaleza. Ele e o Yuri Alberto vão estar no time 2 aí. Boa pedida também. Fortaleza em casa aí. Favorito. E... E ele que vai estar como capitão no time 2, galera. O Hendrick. Cara, esse moleque joga muito. Vai estar lá no time 2 de capitão. Que é pra ousar. A ousadia. A ousadia e alegria. Time 2, hein? Fez mais 100 pontos, hein? O Hendrick aí já tem 3 gols em 2... Em... É... 3 gols em 4 jogos, se eu não me engano. Coisa assim. Muito aí... Boa pedida pra rodada. Mas eu vou fechar assim. Por enquanto. O treinador. Vou fugir do Abel também. Palmeiras não sei se vai titular. O... Vitor do Corinthians é uma boa. Mas eu vou estar indo aqui, galera. Com o técnico do Santos. Já que... Tô com 3 caras do Santos aí. E o capitão. E agora, hein? Capitão Cano, Pedro Raul. Cano, Pedro Raul. Cano. Se eu mudar amanhã... Eu vou estar postando no Instagram. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês seguirem lá. Beleza? A página no Instagram. Cartolaço. Amanhã eu vou estar postando lá. Time 1 e time 2. E o time 1 ficou assim, galera. Vamos subir aqui pra gente ver. Max Leonardo. Pedro Raul e Cano no ataque. Lucas Sacha, Alain Patrick e Arias. Luan Cândido, Eduardo Bauman, Gil e Capixaba. João Paulo, técnico. Orlando Ribeiro dos Santos. Na reserva aqui, Iroberto, Matheus França. Moledo, Márcio e Cássio. Custando 125 cartoletas. Em bom precinho. Vou mostrar agora pra vocês o time 2. Time 2 com Tiago Galhardo e Iroberto e Henrique de capitão, hein? Aposta aí pra rodada. Fausto Vera, Marquinhos Gabriel e Matheus França. René Benvenuto. Maicon e Matheus. Voivoda e Fernando Miguel. Aqui eu vou botar outro zagueiro do Santos, né? Pra caso o Maicon não jogue. Depois eu altero aí. Ó o papo ali no banco, ó. Bora, papo. E é isso, galera. Assim ficou o time 2. Segue nossa página no Instagram. Aí eu vou estar postando lá. Time 1, time 2. Outras dicas. Tem um link pra nossa liga gratuita aí do Cartola também. Cartolaço. Só clicar aí. Tá bom? Deixa o seu like. Um abraço. Fui! Boa rodada a todos aí, hein? Copa vem aí. Vamos estar lá no Cartola Express.